E aí galera, tudo bem? Esse vídeo já tem no meu canal, resolvi postar, porque tem gente que não viu, ok? Então, eu peguei aqui o spray na cor metálica, né? Aí pintei, deixei secar, aí ficou desse jeito aqui. Agora eu vou pegar o EVA na cor vermelha, vou cortar umas tiras, né? Aqui. E aí eu vou estar pegando aqui a cola quente, vou passar e vou colar aqui embaixo, ó pessoal. Tá vendo aí? Desse jeito. Pega a tesoura, corte certinho aí, deu acabamento. Vou pegar aqui a outra tira e vou passar cola quente e vou colar ali em cima, ali ó, na boca aí da garrafa, ó. Vou tirar aqui e fazer o acabamento aqui com a cola quente, né? Agora, pessoal, essa flor aqui, ó, que eu fiz com a EVA, super simples de fazer. Aqui, ó, aqui ó, é só você pegar, EVA, riscar aqui, ó, pegar a tesoura, fazer isso aqui, ó pessoal, ó, tá vendo? E aí você só colar a peça assim, tá vendo? E aí você vai só colar aqui, ó, fiz algumas aqui, ó, tá vendo? Só colar aí. Continue colando até fechar aí o círculo aí. Tá vendo aí, ó? Pronto, super simples aí. Aí eu coloquei uma vermelha por cima, né? Aí agora eu vou estar passando a cola quente. Vou colar aqui assim, desse jeito que vocês estão vendo, ó. Uma garrafa simples, mas fica bonita pra você decorar aí sua casa para o Natal. E aqui em cima, pessoal, eu resolvi colocar uma bola de isopor que eu pintei de vermelho, tá vendo? Ou se não, uma cabaça, ó. Uma cabaça que eu também pintei de vermelho. Então, acho que eu vou colocar a cabaça. Achei que ficou bem legal. Então, vou estar passando a cola quente e vou colar aqui em cima. Olha só como ficou. Se gostou, já sabe, né, pessoal? Se inscreva no canal, ative o sino e até o próximo vídeo, se Deus permitir.